Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo um pouquinho diferente. A gente tá indo numa loja de donuts, experimentar alguns donuts diferentes pra vocês. Como vocês sabem, a gente tá querendo trazer outros temas aqui no canal também. Inclusive, já comenta aqui embaixo quais os temas que vocês querem que a gente grave, que a gente mostra, que a gente vai visitar, tá bom? A gente tá indo lá e chegando lá eu vou mostrar pra vocês. A loja é toda temática, toda instagramável. É uma loja linda. Eu já comi lá algumas vezes, mas eu vou pedir outros tipos de donuts porque eles têm várias opções, tá? Então já se inscreve aqui no canal pra gente bater a meta de 20 mil. E vai lá no meu Instagram também pra gente bater a meta de 20 mil. Gente, comenta super aqui embaixo pra gente fazer vídeos pra vocês. Gente, chegamos aqui agora, ó. É um tradicionalíssimo. E a gente vai entrar lá dentro agora pra mostrar pra vocês e comer, né? Eu tô com fome, muita fome. É um dos cenários, é um dos cenários deles, ó. Tá vendo? Vou mostrar outros pra vocês. É bem legal. Gente, Gente, eu vou pedir alguns aqui, ó. Tem vários sabores. Eu vou falar bem pertinho aqui, porque a música tá bem alta e pode ser que dê direitos autorais, tá? A gente vai pedir quatro donuts diferentes. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Chegou aqui, gente, os nossos donuts, ó, a gente pediu um de cheddar e maple, eu nunca tinha visto esse, gente, sério, aí a gente pediu um que é meio tradicional, né, que é o de homer, é o mais famoso, um de torta de limão, ó o tamanho, torta de limão, ó aqui, ó, olha isso, e um de brigadeiro, gente, isso daqui é tipo explosão mesmo, é tipo explosão, ó, olha o tamanho disso, eu mostrei a imagem pra vocês aí, é tipo explosão de sabor, isso tá meio ruimzinho aqui pra pôr, pra mostrar pra vocês, por quê? Porque a gente tá sem apoio, mas vai dar certo, vamos começar pelo, ai, tá sujei a mão, pelo salgado, né, gente, porque primeiro eu come salgado e depois eu come doce, vamos ver se é novo, né? Nossa, é bom, hein? Maravilhoso, gente, eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir, porque a música tá muito alta, mas é muito bom, nota 10, nota 10, muito, muito bom mesmo. Vamos tomar um pouquinho de água, porque é muito doce, aliás, a gente tá comendo bastante, né, ó, agora a gente vai comer o tradicional mesmo, que é o homer, e vamos ver se é bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, a gente vai provar essa bomba aqui, isso aqui é uma bomba, gente, olha isso, é muito grande, olha, faz colombo aqui, ó, é uma bomba mesmo, eu não sei nem como mexe a comer, vamos lá comer. É de torta de limão esse. É de torta de limão, 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 é de torta de limão. Detalhe, é tudo de muito, muito boa qualidade. O chantilly é bom, o chocolate é bom, é tipo, tudo de qualidade mesmo, sabe, não tem nada ruim. O chantilly é bom, é bom, é bom, é bom. Agora vamos experimentar a bomba de chocolate Olha o tamanho Vou até segurar Olha o tamanho disso, gente É muito grande Ai meu Deus, eu tenho um barco todo gravado Gente, é que eu não sou muito fã de coisas chocolatudas, olha isso Tá saindo até por baixo Eu não sou muito fã de coisas chocolatudas, sabe? Mas é muito bom, só que eu dou nota 9 Eu prefiro os outros É o melhor Esse é o meu também Esse é o meu favorito Pra quem não conhece Eu vou mostrar pra vocês o estado que está aqui Saímos da loja de Dunitz Estamos levando algum pra casa Porque a gente não aguentou Porque é muito grande Vale super a pena Eu acho que o mais caro que a gente pagou foi 18 reais Que foi o de cheddar e bacon Mas é muito bom Gente, eu dou nota 10 pra todos Só o de chocolate, assim, que eu não gosto muito Então foi 9 Mas é muito bom também Vale super a pena Recomendo super pra vocês Gente, eu vou deixar o endereço aqui embaixo, tá? Como todos os vídeos E espero que vocês tenham gostado Comenta aqui se vocês querem mais vídeos experimentando Ou que eu visite algum lugar, sei lá Diferente de São Paulo Pra quem não mora em São Paulo, né? E tem curiosidade de ver De saber como é De ver os preços Comenta aqui pra mim que eu posso ir visitar pra vocês Mostrar tudo Experimentar tudo E é isso, gente Se inscreve aqui no canal Pra gente bater a meta de 20 mil E vai lá no meu Instagram também Pra gente bater a meta de 20 mil lá E não se esqueçam de comentar aqui Vídeos pra gente colocar Além dos brechós pra vocês, tá bom? Beijo E até o próximo vídeo